Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Segunda já começou pegando fogo e não só segunda, né? Início de mês, hoje é dia 1º de julho e chegamos na metade do ano. Parece que o ano começou ontem, né? Metade do ano, Barbudinho já conseguiu estourar mais de 1 trilhão de réis. Mais do que o ex-presidente Bolsonaro gastou naquela situação. Todo mundo já sabe que eu não gosto nem de falar o nome daquele trem ali que foi terrível para todo mundo, né? Vamos lá para mais um vídeo. Já amassa o dedão no like enquanto eu vou falando. Se você não é inscrito, já pega o seu dozinho aí, já vai se inscrevendo. Aciona também o sino e deixa aí o seu comentário de onde é que vocês estão nos assistindo. E bora para mais um vídeo. E a gente segue falando sobre o Fórum Jurídico de Lisboa, porque além do anfitrião do evento, ministro Gilmar Mendes, os ministros do STF Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes viajaram para Portugal. No encerramento do fórum, o ministro Alexandre de Moraes declarou que só duas coisas dão dinheiro e fazem sucesso nas redes sociais. Abre aspas. O ódio e o que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, discurso machista, coisa pesada. E muito fofo é aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. Fecha aspas. No discurso, o Moraes voltou a cobrar a regulamentação imediata das redes sociais. O ministro propôs uma regra com um único artigo. Abro aspas novamente para o ministro. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. fecha aspas, para o ministro Alexandre de Moraes consta. Esse foi um trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes no encerramento do Fórum Jurídico de Lisboa. Mais uma vez, ele defendendo a regulamentação das redes sociais e dizendo que, na visão dele, faz sucesso e dá dinheiro, que é o ódio e o que é fofo, segundo o ministro. Pois é, ele não vai desistir disso e a esquerda, em geral, quer a censura porque, com um telefone celular, às vezes toda uma narrativa criada pela assessoria de imprensa dessa turma disfarçada de jornalismo é derrubada. Um telefone, uma imagem, você mostra a farsa por trás desse tipo de narrativa. Senti falta também do ministro mencionar comunismo junto de nazismo. Por que não? Um regime totalitário que dizimou mais de uma centena de milhão de pessoas. Agora, ele diz que o comunismo não existe mais, né? Talvez China, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte sejam nazistas, não sei. Óbvio que o ministro Alexandre levanta um espantalho quando ele fala que o que não vale fora das redes não pode valer nas redes. Já é assim. Já é assim. O Augusto mencionou o crime contra a honra, por exemplo. Você tem o devido processo legal se você se sentiu ofendido? Se alguém na rua começa a te xingar, você vai apresentar evidências disso e vai para a justiça? Nas redes sociais é a mesma coisa. Então, é óbvio que ele levanta essa cortina de fumaça, cria esse espantalho para defender no fundo aquilo que ele quer, a censura. Ele é obcecado com esse tema porque imagina só se tudo fosse apenas como a velha imprensa. Quão mais confortável seria a vida dos ministros do Supremo? Eles seriam quase como cachorrinhos, irmãos de coelhinhos, né? Agora, quanto ao evento em Portugal, meus colegas já falaram muito bem do custo direto, lembrando que eles são servidores públicos, mas eu queria falar do custo indireto, porque eu acho esse custo direto, de um milhão para cá, um milhão para lá, fichinha perto do custo indireto. Não há nenhuma necessidade de fazer esse evento em Portugal, é óbvio. Se o fazem lá, fazem justamente por motivos obscuros. E aí a gente vê empresário grande fazendo festa na cobertura com essa turma toda, com o presidente da Câmara, com o Cacai que despacha no STF de Bermuda, com ministros do Supremo, 12 empresas que têm ações no STF também circulando lá. Então, o custo indireto, que é a promiscuidade que existe entre o poder judiciário e aqueles que eventualmente são réus no mesmo STF, isso tem um custo para a nossa república, que eu chamaria já de republiqueta das bananas, obviamente, muito maior do que esse custo direto de passagem e hospedagem. E, por fim, na linha dos economistas petistas e o próprio Lula, quando você gasta dinheiro, que não é dinheiro público, que isso não existe, já diria Tati, existe só o dinheiro do pagador de impostos, mas ao menos você faz a economia girar. Eles descobriram um moto perpétuo de crescimento. Gasta dinheiro público, a economia vai bem, o hotel vai faturar, e tudo vai melhorar. É óbvio que isso não funciona assim na prática. Mas, adotando a, entre aspas, premissa petista, a gente pode, pelo menos, comemorar que eles aqueceram um pouquinho a economia de Portugal. Augusto, só a título de curiosidade, o nome do painel no qual o ministro Alexandre de Moraes proferiu a sua palestra, chama O Mundo em Eleições e o Futuro da Democracia Representativa. E aí ele aproveitou para fazer essas declarações. Declarações, então vamos lá. Isso aqui é um caso para, é uma fala de Napoleão de Hospício, né? O que diz o Napoleão de Hospício não é menos lógico que essa coisa aqui, olha aí. É, o ódio, você leu isso tudo aqui, né, Paula? É verdade. O ódio é que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, discurso machista, coisa pesada. Se eu falasse essas coisas aqui sem nenhuma introdução, vocês iam começar a me olhar com estranheza, certo? Então vamos lá. E muito fofo é aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. ou eu perdi alguma coisa aqui, ou é fala de maluco, que tem algum personagem, por acaso, em algum canal, ou stream, sei lá, que tem um cachorro, irmão de coelho, tem? Não. Pois bem. Aqui vem, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Estou de pleno acordo. Não pode um ministro, por exemplo, falar o que falou aqui em cima. É um caso para um exame clínico imediato. Imediato. Isso é coisa de maluco. Estou falando sério. Se eu chego e falo isso aqui, Paula, eu entro na sala e falo para você, olhando. Olha aqui, Paula, o ódio é o que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, discurso machista, coisa pesada. Você vai ligar para alguém. E muito fofo é aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. Então é o seguinte, não pode um ministro dizer isso impunemente. Não pode um ministro dizer isso e continuar no cargo sem ser submetido ao exame para ver se ele está ainda bem das faculdades mentais. Não é possível um homem que é ligado, que é movido pela perversidade, pela ausência de misericórdia, pela ausência de compaixão, ficar falando o que é fofo, o que é ódio. Ele é movido pelo ódio. Hoje o fator de insegurança jurídica e política no Brasil é o Supremo. Em geral, de modo geral, e em particular, especialmente, o ministro Alexandre de Moraes. Que discurso é esse? Não pode, no mundo real, e também no mundo virtual, o ministro tratar a socos e pontapés a Constituição e os códigos legais. não pode, no mundo real e no mundo virtual, alguém se achar rei do Brasil. Rei do Brasil. E prender alguém e se apresentar no inquérito como vítima, alvo de algum crime, investigador, delegado, promotor, juiz e julgador de recursos. Isso é que não pode acontecer. agora, tudo somado, temos aqui uma pessoa que não está no domínio do seu juízo. Tá? Isto aqui não pode resultar em nenhuma queixa ou multa envolvendo o X. O Elon Musk porque eu estou apenas reproduzindo declarações do ministro Alexandre de Moraes. O Piotr, chama atenção também nessa fala do ministro Moraes quando mais uma vez ele defende a regulamentação das redes sociais. Ele propõe uma regulamentação minimalista. Ele fala só um artigo que não pode no mundo real, também não pode no mundo virtual. Então, eu vou ajudá-lo. Ministro, vamos pegar só um artigo, então. Vou propor, acho que o meu é um pouco melhor do que o do senhor. O que não pode na Constituição não pode no Supremo Tribunal Federal. Para mim, já estou satisfeito. Me deu por satisfeito. Pronto. Agora, precisa fazer uma autoanálise do Supremo de tudo o que fez de reeleitura, para usar uma palavra que a esquerda adora, ressignificação, essas coisas todas, tá? Vão se surpreender porque o que não pode na Constituição não deveria poder no Supremo Tribunal Federal. Bom, agora a gente faz uma pausa rápida. O jornal americano The Wall Street Journal abordou o caso de Felipe Martins. O ex-assessor da presidência está preso há quase cinco meses por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Na publicação, a colunista Maria Anastasia O'Grady explica o erro da alfândega e proteção das fronteiras dos Estados Unidos, no qual Moraes se baseou para decretar e manter a prisão de Martins. Na ocasião, a entidade informou incorretamente que Felipe Martins viajou do Brasil para Orlando em 30 de dezembro de 2022. A jornalista mostra que a alfândega removeu a entrada de Martins de seu site, admitindo um erro. contudo, Moraes continua a usar a sessão com o histórico de viagens do site que ainda lista a viagem. A reportagem é finalizada com uma pergunta. Por que a agência americana está tão relutante em consertar as coisas? Silvio Navarro, a gente está, inclusive, exibindo na tela esse artigo que foi publicado no The Wall Street Journal, Brasil é assunto internacional, infelizmente, por esse caso da prisão ilegal, e, na verdade, o que ela mostra nesse artigo, Silvio, é que ela alega que o ministro Alexandre de Moraes está usando um registro de entrada, estaria usando um registro de entrada fraudulento nos Estados Unidos para manter a prisão de Felipe Martins. É isso? O curioso é que a defesa do Felipe Martins não tem essas informações. E essas informações surgiram pelo belo trabalho da Mary O'Gretti, Wall Street Journal, é uma jornalista renomada, conhecida nos Estados Unidos e especialista em assuntos para a América Latina. Primeiro ponto. O segundo ponto é quem introduziu esse dado no sistema? Foi má fé? Foi um erro? Por que esse dado apareceu quando esse dado foi retificado? Quando o ministro Alexandre de Moraes, e aí eu me refiro ao gabinete dele e a sua equipe de investigadores, incluo a Polícia Federal, porque trabalham em paralelo, quando eles tiveram essa informação? Por que essa informação foi mantida em segredo? Aliás, é mantida em segredo. Ou eles não têm essa informação também? Pode ser que a jornalista americana chegou a esse dado, mas talvez eles não tenham essa informação. E aí a coisa fica muito pior. Porque esse caso do Felipe Martins faz parte da coleção de absurdos das prisões arbitrárias e completamente a revelia do devido processo legal no Brasil, mas ele encabeça essa coleção de absurdos. Simplesmente porque o Felipe não viajou para os Estados Unidos. Portanto, se ele foi preso no Brasil e foi comprovada a presença dele aqui o tempo todo e ele comprovou com o bilhete da Latam, ele comprovou com viagens de Uber, ele comprovou com recibos de uma hamburgueria, ele estava junto com a namorada no sul do país, no Paraná, portanto ele deveria estar solto há muito tempo e ele está preso há mais de quatro meses, repito, naquele que é o caso que encabeça a coleção de absurdos promovidos pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, se o ministro Alexandre de Moraes tem uma informação ainda mais secreta do que essa, ele já deveria ter revelado para que as instituições permaneçam intactas, para que nós aqui não olhemos para o Supremo Tribunal Federal como um lugar onde a Constituição foi pisoteada, onde o devido processo legal foi largado há muito tempo, onde tem presos, pessoas sendo mantidas presas politicamente e o Supremo Tribunal Federal não é lugar para fazer política, mas sobretudo um lugar aonde existe treva. Essa foi a capa da Revista Oeste, tempos de treva, dias de treva, ausência de luz, escuridão completa, isso é crueldade e não há nenhum indício ao contrário que prove o contrário de que o Felipe Martins não está preso simplesmente porque o ministro Alexandre de Moraes assim deseja. É um preso particular, um escárnio que vai figurar por muito tempo nas páginas da democracia pisoteada, vou repetir aqui a expressão. Bom, pessoal, a gente espera que em algum dia, em algum momento, essas pessoas que estão presas por ter pintado uma estátua com batom, gente, se isso fosse lei, fosse a lei brasileira, beleza, ninguém questionaria, ninguém iria questionar se a lei brasileira fosse essa, que a gente questionaria. Isso só está acontecendo a um certo tipo de pessoa, está sendo perseguido pessoas que não concordam com o que uma certa pessoa disse. E essa certa pessoa não é dona, não é pai, não é mãe, dessas outras pessoas. Se tivesse na lei, ó, pinchou, quebrou uma vidraça, pinchou, você vai pegar 14 anos. Beleza, ninguém ia estar questionando isso, né? Mas uma mulher, pintou de batom a estátua, e tem dois filhos de menor que dependem dela, dependem de estar com a mãe, né? Sentindo a mãe perto, as emoções que uma criança tem que ter com a mãe, gente. E esse cara está tirando isso dessa mulher, porque ela pintou um negócio. Enquanto a gente vê bandido recebendo de volta helicóptero, mansões, e etc, e etc. Está certo, Brasil? Não está. Não dá para falar que está certo. Não dá para falar que o que está acontecendo está certo. Tem um cara que eu conheço que ele é canhoto. Gente, ele acha que tem que ser assim. Eles acham que tem que ser assim por cá. É ideologia, para eles é uma vingança. Não consegue entender que do outro lado ali é um ser humano. E através da cabeça desse petista, eu consigo entender a cabeça do poderoso chefão que é muito petista. Muito, não é pouco, é muito. Através desse, eu consigo entender a cabeça dele. O ruim é isso, ele achar que está certo. o pior é isso. Quando a pessoa não, estou errado, isso aqui se azedar vai dar ruim. Então, eu sei que estou errado. Quando o cara sabe que ele está errado, que ele está fazendo errado, não, ele acha que ele está certo, cara. Esse é o B.O. mais gigantesco. Como uma pessoa pode achar que isso é certo? e aí teve uma mulher esses tempos atrás que ela tinha essa mesma questão de ter dois filhos para criar e ela era traficante. Adivinha? Liberaram ela. E aí, ela não podia ser presa. O que vocês acham que ela ia fazer de boa na lagoa? Vou fazer mais uns dois aqui, né? E vou continuar trabalhando. Não é? Quando esse aqui ficar de maior ficar independente eu vou ter mais dois aí os caras querem me prender não vai poder prender porque eu vou ter mais dois vou ter mais um e mais outro a cada tempos e tempo a pessoa vai tendo mais um e ó mete a lenha porque esse tipo de coisa aí dá dá muito né? Dá muito e aí a polícia não podia ir lá mais prender a mulher já essa que pintou uma estátua pagadora de impostos trabalhadora nunca foi presa tá lá a gente espera que essas pessoas sejam liberadas o mais rápido possível e torce torço muito para que elas recebam uma indenização muito gorda que elas sejam indenizadas e uma indenização muito boa para que sei lá reparar os danos eu acho que não daria né? Mental traumas não daria para reparar mas alguma coisa daria para mudar na vida dessas pessoas né? Daria para ter algum tipo de mudança a gente a gente espera muito que isso aconteça vamos estar na torcida aí né gente é muito triste essa situação é muito triste é difícil a gente acordar todo dia né? já é difícil lutar derrubar o seu leão diário aí essas pessoas que estão lá que nem isso tem como fazer sem entender o qual motivo de vamos parar por aqui né pessoal não sai aí sem deixar o seu comentário a sua opinião que vocês acham de tudo isso porque isso a gente tem que bater sempre tem que estar falando sempre porque às vezes a gente esquece do que está acontecendo e às vezes o povo esquece mas sempre tem que estar falando o que está acontecendo no Brasil